Saudações, salve Deus, namastê! Estamos aqui, ó, fazendo um feitio do Santo Daime. Está aqui a estrela, está ali o altar, ali, com algumas entidades da nossa confiança. E aqui acontece o seguinte, a gente tinha aqueles 4 litros ali, ó, a gente tinha cozinhado um jagube e tinha guardado do Daime passado, sobrou bastante jagube, a gente cozinhou uma panela de jagube e guardou. E aí agora eu colhi, consegui colher ali dos nossos pés pequenininhos, esse balde aqui, ó, de 20 litros, quase cheio de folha, quase 1,5 kg de folha da rainha. E aí eu cozinhei cada cozinhada de panela e eu pus um litro de chá do jagube. E aí foi 4 cozinhadas de panela e aí eu resolvi dar mais uma cozinhada de uma só com água. E saiu pretinho, ou seja, ainda está saindo substância. Não vai dar para ver direito não, mas está bem escuro mesmo, bem marronzão. E aí eu resolvi cozinhar uma quinta. Mais uma. Vamos tirando aí. Fazer um Daime, vamos ver como é que vai sair esse Daime aí. Então, saudações, salve Deus, namastê. Está aí um vídeo aí para a gente guardar para a posteridade. Está aí um vídeo aí para a gente guardar 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 para 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 gente guardar